Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um Ponto de Vista e hoje quero falar sobre uma das pessoas mais importantes de nossa vida, a mãe. Para quem já viveu mais de 50 anos, sabe o valor que tem uma mãe na vida da gente? A dedicação aos filhos 24 horas, fazendo de tudo pela educação e bem-estar de sua prole. Lembro das palavras de carinho. Filho, levanta, já está na hora de ir para escola, já lavou o rosto e os dentes, já tomou café? Era um turbilhão de cobranças, visando que o filho se apresentasse na melhor forma possível. Amor que ninguém esquece. Por mais que a vida passe, os registros de momentos de dedicação ficam guardados como se fosse tudo hoje. O amor de mãe é o alicerce na construção de nossa personalidade. Serão valorizados com o passar do tempo ou relembrados depois de sua partida. Mas estarão vivos até o final de nossos dias. Apesar dos tempos modernos, onde mães são obrigadas a buscar o sustento dos filhos e muitas decidirem pelo lado masculino, seus corações estarão repletos de amor e dedicação, doando de tudo pela felicidade de seus descendentes. Não quer dizer que o masculino não tenha a mesma sensibilidade. Mas o universo feminino recebeu do Criador a missão de gerar, criar, educar e por mais que a família não se mantenha, a responsabilidade sempre será dela. Ficaremos velhos, mas a mãe tratará seus filhos da mesma forma que tratava quando pequenos. Isso prova que o amor de mãe é eterno, não importa o tempo que passou. Sempre ouviremos uma palavra de carinho e cuidado. Não reclame deste ato. O que fere uma mãe é o descaso a esta dedicação. Abrace-a, diga o quanto a ama, tê-lhe um beijo em seu rosto. Agradeça pela dedicação aos longos anos e quando tudo for e foi importante para a sua vida. Aos que perderam suas mães, guardem vivo em suas mentes a imagem daquela que se dedicou a vida inteira para protegê-lo. De onde estiverem, transmitem energias positivas para que, mais uma vez, dar o amor aos filhos e dizer o quanto os amou. Isto é uma mãe. Agradeça por um dia ter tido uma mãe ao seu lado. Valeu pessoal e até o próximo Ponto de Vista.